A Carol de Pato Branco é uma das 1.939 pessoas que conseguiram um emprego formal em outubro. Ela foi contratada como vendedora em uma loja de vestuário. Eu já tinha trabalhado em loja, eu gosto também de vender, e eu estava procurando em vendas e o horário que deu certo para mim, e daí cheguei aqui, a equipe super legal, deu tudo certo no final. Segundo dados do Cajé, de Pato Branco foi a sexta cidade paranaense com o maior número de contratações em outubro, com um resultado positivo em comparação ao mês anterior. Esses dados foram apontados devido ao aumento da variação do percentual referente ao mês de setembro, que nós tivemos um aumento de 14,60% em novas contratações, e também perfazendo-se a diminuição de 11,5% das demissões referentes ao mês de setembro. Então nós tivemos um grande avanço nos novos postos do mercado de trabalho. Isso é reflexo da administração municipal, dos novos investimentos com qualificação, que essa é a chave para ter o sucesso dos novos postos do mercado de trabalho. E também as datas comemorativas, datas festivas agora que estão se aproximando, faz com que o comércio se movimente, haja promoções, novas contratações, e esses dados já estão sendo apontados agora para o mês de outubro. De acordo com o gerente da Agência do Trabalhador de Pato Branco, os setores com maior demanda de contratação são o do comércio e da construção civil, que continuam contratando. Como a cidade tem esse desenvolvimento, a construção civil, a prestação de serviços, o comércio, a indústria, no modo geral, o agrupamento das cinco atividades principais, elas tiveram um grande salto nas contratações referentes ao mês de setembro. Então nós tivemos um mês de outubro muito positivo para a geração de emprego, geração de novos postos no mercado de trabalho. As informações sobre as oportunidades de emprego disponíveis atualmente podem ser obtidas na Agência do Trabalhador de Pato Branco, localizada na Travessa Santo Cola, número 102, na Baixada Industrial. Você também pode entrar em contato pelo telefone 46 3272 1450.